Olá lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. A gente tá abastecendo o carro porque a gente tá indo pra Bienal hoje. A gente tá aqui ó, tcharam, com Eli Rossione. Chegamos na Bienal, gente. Gente, eu acho que é aqui ó, nossa primeira vez, primeira vez de todos nós aqui. A gente vai ver como é que é, se vale a pena. Eu conto tudo pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa vila pra bater foto na Ásia, na Bienal. É muito grande, pelo amor de Deus, mas também hoje é um sábado feriado, né? Ai, que difícil. Muita fila, é muito grande. Olha lá, pra outra coisa também ó. Pra aquela... Doente, doente? Coroinha lá. O povo gosta muito. Gente, que frio que tá aqui dentro. Ó, muito frio. Ui! Aqui ó, já começa a língua por aqui ó. Gente, tamo no vucu-vucu de livros de 10 reais. Vou tentar isso. Tá lembrando, tá direito. Um milhão de livros de 10 reais, a gente não pegou nenhum. Não, não, eu peguei, peguei. Só o Hélio tá que pegou ó. Mas ó, tá muito cheio. O que ele acha que tá lindo? Mostra aqui pra minhas seguidoras quantos livros você viu. Elisa é bastante lotada. E o peixinho continua correndo aqui ó. Ó, ele cresceu, tá bem maior agora. É, tá mais musculoso também. É, tá mais musculoso, de tanto correr. Cadê ele? Olha lá ele. Ó, vem ele de novo. Ó, vem, não para. Ó, vem, não para. Já fomos no shopping agora pra almoçar e andamos lá. Sim, só nunca vim até a praça de alimentação. E agora estamos indo no Mirante da Namá. Já sei se a gente vai conseguir pegar aberto e ver alguma coisa. Gente, chegamos na Orla de Coca-Cola, né? A gente vai dar uma andadinha por aqui. E aí, vamos lá. Olha lá, o Morro dos Irmãos, nós aqui e o mar. Gente, olha. Tá lindo, o céu que é lindo. Estamos aqui. Descansando. Depois de andar tanto na Bienal. Obrigado, meu querido. Não, obrigado. Depois de andar tanto na Bienal. Depois de ver tantos livros. Tantos livros. A gente leu muito, né? Boa. Tô doido pra ler um livro. O Eli foi o que o Mágico comprou. É, né amor? Boa. Comprou um álbum muito útil. Comprou um álbum muito útil. O Lesão. Comprou. E vamos de VOLOG! A vida tão incrível Que todo mundo me julga A água, água, água Linho A água de milho Bom, lindezas, chegamos em casa Estamos exaustos Já tá de noite Vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui Ó, na Babylene Eu comprei O rímel que eu amo Que é esse daqui do decolossal Que sai com água morna Às vezes até com água normal, com sabão Sai mais fácil, porém Não sai à toa, dá pra entender? E a minha base acabou Deixa eu mostrar pra vocês Minha base favorita, eu tô guardando ela de cabeça pra baixo Pra ver se eu consigo tirar restinhos Aí ela tá no final Aí eu comprei a minha nova Que é da mesma marca Porém é uma linha um pouco diferente Ela é full Esse aqui, gente, que vocês estão lendo, tá bom? É, a única diferença É, são bem parecidas, tá vendo? Só que essa daqui acho que é um pouquinho só Mais rosada Ela ficava um pouco rosa em mim É o Porcelana Ivory Light Essa daqui é a 112 Natural Ivory Aí eu testei lá na hora Na hora não ficou muito rosada Mas depois parece que ficou levemente rosada Mas não tanto quanto essa aqui Deixa a minha cara muito rosa Sério Aí eu gostei mais dessa daqui Então é isso Aí deixa eu mostrar os livros Ó, os livros Meu esposo comprou esse aqui, ó A travessia Ele queria um outro livro Ele achou que era esse Mas aí ele acabou comprando Esse livro que eu já li já A travessia Um amigo nos emprestou Aí ele foi e comprou o livro errado É, comprei Moda com Propósito Se a gente procurar lá A gente acha os preços até que legais É, esse livro aqui Tava R$50 Numa outra Estande Né, ele é um livro que É mais ou menos esse preço Mas nessa estande que eu fui Eu tava R$25 Porque ele tem alguma interfeição Mas aí eu comprei esse mesmo É um livro bem grosso Moda com Propósito É Esse Esse escritor Ele trabalhou na farm Então ele conta Ó, ele era gerente de marketing da farm Então ele conta um pouco sobre isso Então como é moda, né Eu amo Porque é o que eu estudo Tô estudando atualmente É, esse daqui, ó Líderes de verdade Não usa PowerPoint Ele tava de R$57,90 por R$10 Eu comprei O Milagre da Manhã Ó, e eu amo esses livros Assim, de líderes Administradores e tal, né Porque Como é minha formação Eu amo muito O Milagre da Manhã Acabei comprando também Vamos ver Se ele vai mudar a minha vida As pessoas falam muito, né Que ele é muito bom Então Eu preciso, gente Preciso mudar a minha vida Acorda cedo Vamos ver Aí ele tava na promoção Por R$25 Aqui tá R$29,99 Mas ele tava por R$25 E esse aqui Costurar e empreender Também é de moda Olha, é bem grossinho também É um livro grande Bem bonito Depois eu vou usar Pra decorar Com certeza E foram essas Minhas comprinhas de livro Então Foram essas Comprinhas de hoje Eu vou terminar esse vlog Pra que senão Vai ficar muito grande E não vou continuar Filmando amanhã Ou domingo Não Que eu vou tirar amanhã Pra dar uma descansadinha Tá bom? Mil beijos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tchau Transcrição e Legendas por Quintal